E quando eu cheio agora, eu tô aqui nas praças Maldito o sentimento que nunca se acaba Maldito nesse cor, a pração das garrafas Sou embora, companheira, que se escapa E quando eu cheio agora, eu tô aqui nas praças Maldito o sentimento que nunca se acaba A falta que não sei a vida que é organizar O que é daquela vaia voa no Brasil Meu orgulho caiu Tanto subiu alto Aí Deus me valia E pra piorar Tô tocando o botão de agastar O chifre laçado Tô tentando desprecer Mas meu coração não entende De como eu peço a ver se dá A cor era a saudade do Deus E eu me valia Comecei a ver se for A paixão nas garrafas Sou então Companheira desse estapa E pra ser amor Dentro da cara das peças Maldir o sentimento Que nunca se acaba Pra pra ser amor A paixão nas garrafas Sou então Companheira E pra ser amor Eu tô a cada escraça, não vi o sentimento que nunca se acaba A falta de você, nem eu não amenizar Tô tentando apagar, vou me ajudar A gente vai continuar Eu tô tentando apagar, vou me ajudar